Música Esse fim de semana teve o Clássico Carioca pelo Campeonato Brasileiro. Luminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã. O cara chorando pra caralho. Comercei aqui com alguns torcedores vascaínos, o clima é de otimismo pra este jogo. Freguês paga em dia. 3 a 0, eu nem comemoro. Menos do que isso, não quero nem saber. Tem algum palpite que já vem pra fazer o gol? Maxi Lopes, Pikachu e um do Werley. O Werley vai chegar lá de cabeça e vai meter o terceiro. Vocês estão otimistas também? Muito otimista, como o colega falou, o Funense é um freguês que paga em dia. Música Eu não quero muito não. Eu só quero 3 por ti. 1 a 0 pra mim dá o suficiente. E uma boa partida, porque estamos precisando. Vasco é minha vida. Música Vai começar agora Fluminense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. Música O que você espera pra essa volta? Ah, o Fluminense tem que jogar mais pelo lado esquerdo. Aí que o Lula tá pouco acionado. Lado direito tá morto. E quando a bola vem, ninguém tá chegando. Mas mesmo assim nós metemos uma bola na trave. E no segundo tempo, 2 a 0 pra fusão. Quando vier aqui no estádio, pode comprar o copo personalizado da partida por 10 reais. Música Eu acho que ele tá jogando bem, mas tá fazendo um pouquinho mais de garra pra fazer um pouquinho mais melhor. Vamos lá. Mete o segundo tempo pelo Maracanã. Música O mando do jogo era pro Fluminense. Teve até uma promoção no setor leste, que foi aonde eu assisti. Os ingressos estavam 20 reais inteira e 10 a meia. Mas o público foi bem pequeno. Pouco mais de 14 mil pessoas foram acompanhar esse jogo no sábado. Música 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 A gente sente todas as meninas juntas. Todas nós. Vamos deixar de ser fria que nem o nome de Jesus. Vamos cobrando o pênalti. Pati o Maxi com calma. Bateu! GOOOOOOOL! De pênalti o Maxi abriu com a cara aqui do Maracanã. O Maxi volta e está 1 a 0 para o Maxi. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 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 O Fluminense deixou claro que está focado na semifinal da Copa Sul-Americana, que vai jogar essa semana contra o Atlético Paranaense. Entrou com alguns jogadores de reservas. O Vasco foi lá e garantiu os 3 pontos com um gol de pênalti do Maxi Lopes e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. respirando mais aliviado nesse campeonato brasileiro. A partida do Vasco foi vencedor no Maracanã. Jogou, pressionou, mas o time deu mole, mano. Um gol de pênalti. Não tem nem para reclamar. Não acertou o Vasco. Faz parte, faz parte. Agora quarta-feira eles vão ficar vendo televisão e a gente vai jogar de novo. Faz parte. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Ativa as notificações. Deixe um like. Um comentário. E continue acompanhando o Arquivancando. Tchau. Tchau.